Eu levei e foi caia, eu levei e foi caia Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente... Sou você! Eu levei e foi caia, daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha, que eu levei e foi caia A vida das pessoas Eu levei e foi caia, eu levei e foi caia Eu levei e foi caia, eu levei e foi caia Todo dia acorda, o café estava sobre a pele Com muitas variáveis, tomadas para ter Mas linda que ele...